E hoje nós estamos aqui Tendo um convidado especial de novo O pastor Hernandes Dias Lopes E o nosso tema Hoje é sobre Violência doméstica Não apenas um tipo de violência Mas vários tipos de violência Que acontecem no ambiente familiar Tá certo? E faça sua inscrição aí no nosso canal do Youtube O Spotify Ative as notificações Compartilhe o máximo que você puder com seus amigos Essa discussão que eu creio que tem sido Muito edificante para a nossa vida Tá bom? Vou passar a palavra para o pastor Hernandes Para ele fazer as saudações iniciais Muito bem, é um prazer, Erival Estar mais uma vez aqui com você Maiormente para tratar de um assunto tão relevante Tão atual, tão necessário Tão oportuno E parabenizá-lo por este podcast Tem sido já uma referência Obrigado Você colocou aquele bate-papo que nós tivemos aqui Teve um número muito expressivo de pessoas assistindo Esperamos que este também Certo E eu quero agradecer aí todo o apoio que você tem dado A essa plataforma Que tem levado assim A tantas pessoas Uma orientação Bíblica Clara Segura Para edificação do povo de Deus E sem agressão A calma No amor do Espírito Santo Nosso papel não é agredir ninguém Não é atacar ninguém É esclarecer Esse é o projeto Que está posto à mesa aqui A ideia nossa hoje, pastor E eu quero agradecer novamente Sua agenda Extremamente complicada Você chegou hoje nos Estados Unidos Está aí cansado Já vai pregar no Conexão com Deus Primeiro A importância De falar Sobre esse assunto Violência doméstica No nosso ambiente eclesiástico Porque às vezes Esse assunto Ele é um mito A gente fica escondendo esse assunto E ele é uma realidade Por favor Bom Primeiramente Nós somos contra a violência Em todas as suas formas Certo Em todos os seus níveis E em todas as suas geografias Certo É bem verdade Que o índice de violência Entre o povo Cristão Evangelico Em relação A outras Frentes da sociedade É menor Certo Porque Um dos principais Elementos da violência É o euculismo As drogas Quando a pessoa foge Do seu equilíbrio Então ela tende a ser mais violenta Mas isso não significa Que não exista Certo E às vezes é camuflada Como você muito bem colocou E nós precisamos Nos 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 posicionar Com muita firmeza Contra a violência Porque Isso é agredir o ser humano Criado a imagem Semelhança de Deus Quando você agride o ser humano Você está ferindo O próprio Deus Que é o Criador É por isso que quando O apóstolo Paulo Por exemplo Está perseguindo a igreja Jesus interrogou Lá no caminho da más Porque me persegue Então Quando eu atinjo O meu cônjuge Meu filho Meu pai Meu próximo Estou atingindo O próprio Deus Que é o Criador Certo Pastor Hernandes Aqui nós temos Algumas informações São dados Estatísticos Que a gente consegue Captar aí Principalmente Nas secretarias públicas A Secretaria de Segurança Pública Que trabalha justamente Com esses dados E aqui tem um Um dado Que eu acho Muito importante Para a gente discutir aqui Para a gente apreciar É que Diz que 33,4% Das mulheres brasileiras Maiores de 16 anos Já sofreram Ao longo da sua vida Alguma situação De violência Cometida por um parceiro íntimo Ou ex-parceiro Esse é um dado E aliás Arival Eu já tenho lido sobre isso Até pregado sobre isso Que Mais de 50% Dos crimes Passionais Certo Tem a ver com Namorado Ex-namorado Noivo Ex-noivo Marido Ex-marido Ou Pessoa que mora junto Ou Que foi ex Então Esse índice É alarmante É assustador É assustador E trazer As vísceras Desse problema A tona Mergulhar Nessa realidade Sombria É necessário Porque é preciso Primeiro alertar A sociedade E segundo Prevenir esse mal Porque às vezes A sociedade É como um filme policial Só chega Depois que o problema Aconteceu Certo E não há um trabalho Preventivo Preventivo Orientador Eu acho que esse é o nosso papel aqui Para ajudar Os dados que nós temos aqui Foram mais de 18 milhões De mulheres Vítimas de violência No último ano Ou seja Em 2022 São mais de 50 mil vítimas Por dia E a violência Como você colocou aqui Vem na maioria dos casos Do próprio parceiro Do próprio parceiro Como é que a igreja Vê isso Você já colocou aqui Um ponto Porque A gente trabalha Principalmente Nesse ambiente De ministério De casais A gente trabalha Aqui Nós temos Um encontro De casais A gente observa É que há Casos Não Na quantidade Que nós vemos Fora da igreja Mas existem Da igreja Inclusive No ambiente De famílias De pastores A gente não pode Esconder isso também Onde não deveria existir Mas existe Se discute muito As formas De violência Porque quando se trata De violência doméstica A gente não está falando Só de agressão física Mas se fala Em agressão psicológica É você Isso revela Que 32% Das violências São psicológicas Você agride a pessoa Você xinga a pessoa Insultar a pessoa Você humilha a pessoa Destruir a reputação dela Ou a autoestima dela Autoestima Tem agressão física 24% Tem também Agressão verbal Verbal e assexual Essa questão Do estupro No ambiente familiar Porque quando a gente fala De violência doméstica Isso Aqui os dados São Contra a mulher Mas nós temos Essa questão Contra a criança Do pai Para o filho Do primos Tios Inclusive Dentro daquele assunto Que nós tratamos A vez passada E você que é pastor E eu que sou pastor Quarenta e onze Você que é pastor Quase quarenta anos A boa parte Das pessoas Que lidam Com alguns dramas Sexuais Alguns conflitos Sexuais Ou às vezes Até saindo Daquele curso Natural Da sexualidade Se você for Analisar Fazer um diagnóstico Do problema Tem a ver Com algum abuso Sofrido na infância E sofrido Dentro do contexto Familiar Tio, primo Parente próximo Porque às vezes Os pais Digo São ingênuos Mas confiam Demais Se eu estou Na casa De um parente Meu Está bem Se a casa De um primo De um tio Está bem E às vezes Não se conhece Os bastidores Dessa realidade Aí vem Tanto essa questão Da violência sexual Eu queria Destacar aqui Um ponto Que eu acho Que é importante Também Que é dado Pela prefeitura De São Paulo Que nós temos hoje Na cidade de São Paulo Mais de Cem mil idosos Morando sozinhos Isso significa Que esse idoso Ele está exposto No ambiente Para sofrer Qualquer tipo De violência Mas Há dados Por exemplo E há casos Citados Na segurança Pública De violências Domésticas De filho Contra pais Principalmente Nessa questão De arrumar dinheiro Para os Usos de droga Para Essa questão De 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 jogo O cara é viciado Em jogo Ele tem uma dívida De jogo E ele muitas vezes Ele agride o pai Ele agride a mãe Ele agride o sogro A sogra Para ter esse recurso Nós temos o caso Também Da violência De pais Contra filhos Que é um caso Que a gente Observa até Dentro mesmo Do ambiente Da igreja E aí não é só A questão Da violência física Essa questão Que eu coloquei Que você tem colocado A agressividade verbal A desmoralizar O assédio moral A agressão moral Uma educação Inflexível demais Decorosa demais Eu gosto muito De usar Às vezes Uma expressão De que às vezes O pai que faz isso Ele usa uma marreta De cinco quilos Para pregar uma taxinha Então ele usa Uma força desproporcional Na criação E acaba gerando Revolta Gerando recalque Gerando Uma personalidade Ali adoecida também Os desdobramentos disso São graves Para as futuras gerações Agora vamos trazer isso Para o campo da Bíblia Isso é muito importante Para a gente Porque às vezes Não é a minha opinião Não é a opinião Do pastor Não é a opinião Do sociólogo Do psicólogo O que a Bíblia diz Sobre essa questão Da violência Explica para a gente A abrangência Qual o significado O pastor Do mandamento Que diz Não matarás Obrigado Bom Primeiramente O sexto mandamento Da lei de Deus Porque a lei de Deus Ela resume em dois Mandamentos principais Amar a Deus E amar ao próximo Então Dentro do conjunto De amar o próximo Tem lá Honrar pai e mãe Não matar Não adulterar Não furtar Não falar mal Testemunho E não cobiçar Então Ou seja Você respeita O seu próximo Principal Que são os seus pais Você respeita A integridade Da vida Você respeita A integridade Da moral Você respeita A integridade Dos bens Você respeita A integridade Do nome Você respeita A propriedade Do outro Então A violência É muito mais Do que Eu tirar a vida De alguém Por exemplo Lá na primeira carta De João Capítulo 3 Versículo 15 Diz que aquele Que odiar o seu irmão É um assassino Ou seja Não é que eu estou Tirando a vida do outro Mas quando eu Olho para o outro Com um sentimento De hostilidade No meu coração Eu matei aquela pessoa Embora isso Possa não atingi-lo Do ponto de vista Horizontal Na verticalidade Já atingiu Porque para Deus Aquilo é um Deus não olha apenas O ato Mas Deus olha A intenção do ato Então vamos explicar Direitinho isso Então por exemplo Eu não posso Consumar Um assassinato Mas Jesus Diz lá Que só odiar No meu coração É um assassinato Eu já quebrei Já quebrei o mandamento Já quebrei o mandamento O mesmo se aplica Por exemplo Como Jesus colocou Ao adultério Ao sétimo mandamento Se eu olho Com a intenção impura No meu coração Se eu no meu coração Fui para a cama Com aquela pessoa Eu tive um sentimento De volúpia De impureza De desejo Lacivo No meu coração Eu consumi aquele ato Embora a pessoa Talvez nem saiba disso Então Jesus Cristo Disse que a violência Ela procede De uma fonte Chamada coração Do coração Que procede isso É por isso Que o cristianismo É tão importante Pastor Ival No saneamento Dos problemas sociais E é por isso Que um governante Por exemplo Que compreendesse Essa realidade Ele jamais Atacaria a fé cristã Jamais Colocaria-se Contra o cristianismo Porque não há Nenhum elemento Transformador Tão poderoso Na tessitura social A partir do ser humano Individualmente Na família No trabalho Nas instituições Do que a influência Do cristianismo Porque o que Qual a proposta Do cristianismo É que o homem Precisa ser transformado De dentro pra fora Ele tem um novo coração Uma nova mente Uma nova vida E o indivíduo Que ele é convertido Ele vai tratar melhor Seu pai Sua mãe Seu cônjuge Seus filhos Seus pais Seu próximo Até seus inimigos Agora como você colocou Mas esse problema Existe também na igreja Por que existe? Existe Porque também na igreja Você tem intriga e joio Você tem Nós não temos O aferidor final Pra saber se essa pessoa Que é membro da igreja Que até é um líder Na igreja De fato é uma pessoa convertida Mas onde o evangelho chega Onde o evangelho penetra Onde o evangelho Influencia A transformação E aí é preventivo Uma coisa que É bom a gente discutir Essa questão Do mandamento Jesus Jesus ele resume Ele resume Dentro desse pensamento Senhor E resume As duas tábuas da lei No amor a Deus E no amor ao próximo Você acha que quem ama mata Quem ama agride Quem ama violenta Vamos pegar Vamos pegar então As duas tábuas Por exemplo Primeiro mandamento Não terás outros deuses Quem ama Deus Vai ter outros deuses? Não Não vai ter Deus é chamado de marido E a igreja é chamada de esposa A mulher que ama o marido Vai ter outros maridos Outros homens? Não Segundo mandamento Não farás partir Mais escultura O que significa isso? Será que uma mulher Que honra seu marido Vai andar com retrato De outros homens Na sua carteira Na sua bolsa? Não Honrar o nome Não tomar o nome De sorteio de Deus Em vão Se você ama Deus Você vai achincalhar O nome de Deus? Não Se você ama Deus Você vai ter Prazer de reservar um dia Para adorar a Deus Ter tempo para Deus Ter comunhão com Deus Ter deleite Em estar na presença de Deus Então Da mesma maneira Na segunda tábua Eu não posso honrar Meu pai e minha mãe E agora estão velhos Eu jogo eles dentro de um asilo Eu abandono-os pra lá Ou até Como você mencionou Um jovem vai tirar O recursozinho Que o pai e mãe tem Já velhinhos Pra comprar os remédios Ou comprar a comida Pra gastar com droga Ou com jogo Se eu amo o meu próximo Eu não vou lá Tirar a vida dele Nem falar mal dele Se eu amo o meu próximo Eu não vou roubar dele Vou ser desonesto E esse é um ponto importantíssimo Porque nós defendemos O direito de propriedade privada Nós não subscrevemos A ideologia comunista De invadir De invasão de propriedade Nem de dizer que o Estado É dono da propriedade Nós não concordamos Com a ideia de destruir O nome A reputação das pessoas Isso é violência Como não temos Nenhum prazer Em cobiçar o que é dele Então Os dez mandamentos Pastor De certa forma São o grande antídoto Pra questão da violência Doméstica Na sociedade Nas instituições E entre as nações Pastor Vamos conversar um pouquinho Sobre o papel da igreja O senhor já colocou A questão da prevenção A gente ensina A gente ensina a palavra de Deus A gente ensina os mandamentos de Deus Mas quando o fato é ocorrido Como, por exemplo Se uma pessoa da sua igreja Uma mulher Procura o senhor No seu gabinete pastoral E diz Olha, eu estou Sofrendo Agressões verbais E agressões físicas Por parte do meu marido Qual a orientação pastoral Que o senhor daria pra essa pessoa Deixa eu lhe contar um caso Particular Sem mencionar nomes Pra ilustrar Um dia uma mulher Me liga E diz Pastor, meu marido Está me batendo Está me espancando E eu corri pra lá Pra socorrê-la E diz pra ela Você Não pode aceitar isso Não é isso que a Bíblia ensina E ela me respondeu Mas eu tenho que ser submissa Ao meu marido Você não entendeu O que é submissão Porque Como quanto pastor O primeiro ato Que eu vou fazer É procurar esse agressor E diz Olha, esse é até errado Confrontá-lo Se ele se arrepender E houver perdão Restaura o seu casamento Certo Agora, uma mulher Que ela é Constantemente Constantemente agredida Esse homem Não mudou a postura dele Ele continua fazendo isso Pra mim Essa mulher Não pode Continuar com esse homem Certo Pra mim Está amparado lá Em 1 Coríntios 7 10 Separa 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 Se o cara mudou A conduta dele Se arrependeu Reconcilia Senão Ele vai Tomar outro rumo Na vida dele Há um outro extremo Certo Que Aí Esse cidadão É passível Até de ser acionado Na justiça Sim Quem cuida disso É a polícia Porque um agressor físico De repente O pastor Ele é um conselheiro Se o cara não quer Atender o conselho pastoral Quem vai lidar com ele Aí é a justiça comum Certo Mas há casos também O senhor colocou muito bem Isso aí Eu acho que Que não matará A violência doméstica É uma forma de matar Com certeza Eu não tenho dúvidas sobre isso Não precisa consumar Não precisa consumar Eu acho que Ou você, a esposa Que está apanhando Como o pastor Colocou aqui Se é um fato único Mas se é um caso Rotineiro Eu acho que você tem que fazer um maior Ir à polícia Fazer uma denúncia Denunciá-lo Se for caso Membro da igreja Ao conselho da igreja Para que o conselho Para que o conselho possa chamar Essa pessoa Discipliná-lo Para tentar recuperar o casamento Nós estamos aqui Agora Eu creio Que Quando a Bíblia fala Não matarás Não havia essa possibilidade No contexto da época Pelo menos Mas hoje Eu entendo que a violência doméstica É uma quebra Do sexto mandamento Com certeza que é Uma quebra Com certeza que é Agora Há casos também Pastor Que eu queria Colocar para você aqui Há casos Que o caso Acontece No ambiente familiar Os pais Principalmente os pais Pai e mãe Por exemplo Da esposa Sabe do ocorrido Vive esse drama De Por exemplo Você tem uma filha Casada E aí você Observa que o seu Gênero Pratica a violência doméstica Qual é o papel Dos sogros Nesse contexto No contexto Desse Eu acho que É o mesmo contexto Tudo de fora Eu acho que Cabe a esse pai Cuja filha está sendo Violentada Abusada Agredida Seja verbal Seja moral Seja fisicamente Seja sexualmente Porque há abuso sexual Até entre marido e mulher Certo É É Alertar o problema Olha Esse problema Isso não pode acontecer Dar Canal aberto Para essa filha Se abre Porque tem muitos Filhos que estão sofrendo Calados Porque não tem liberdade De falar com os pais Até porque os pais Às vezes também Nunca deram Essa 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 oportunidade Essa oportunidade Segundo passo Eu acho que Esse gênero Precisa ser confrontado Confrontado O sogro Não pode ser omisso Não pode ser omisso Nem o sogro Nem o pai Em não havendo mudança Eu acho que é hora De resgatar Essa mulher Que está debaixo De um cativeiro De uma opressão Para que ela saia Dessa prisão Porque tem muitas Ameaças veladas Se você me largar Eu te mato Se você não é minha Você não vai sair De mais ninguém Essa é uma frase É recorrente Nesse contexto Se você não vai ser minha Você não vai ser mais ninguém E tem muitas mulheres Amordaçadas Intimidadas Acuadas Prisioneiras do medo Por causa dessas ameaças Pastor Uma coisa que Um argumento Que é muito usado E as mulheres Elas não denunciam Esse problema É essa questão Que você colocou Da submissão Explica para a gente Porque Esse assunto Ele é bem abrangente Não é só Submissão na Bíblia Para o cristão Não é só Dar mulher para o marido A Bíblia fala Que nós devemos Ser submissos Uns aos outros Explica isso para a gente Bom, primeiramente Já que o assunto O assunto é submissão Na relação marido e mulher O que não é submissão Primeiro Não significa Ser inferior Do ponto de vista Da criação e do valor Porque Deus criou Homem e mulher A sua imagem A sua semelhança Então não o homem é mais Nem a mulher é menos E mais Semelhança de Deus Do que um ou outro Segundo Não é Não significa Submissão de gênero A Bíblia em momento nenhum Manda que o O ser feminino Seja submisso Ao ser masculino Essa relação Não é de gênero É na relação Do casamento A mulher Ser submissa Ao seu marido Como a igreja É submissa A Cristo Então a mulher Não é submissa A um outro homem Ela está na rua E um outro homem Não Você é mulher Eu sou homem Então você tem Não Zero Há poucos dias Eu escuto uma história Muito engraçada Não triste De uma pessoa querendo Ensinar o machismo Que diz que se um menino Uma menina Na mesma idade Estiver assistindo Um programa de televisão Aí o menino Quer mudar o canal E a menina Quer ir para um outro canal Quer ficar nesse canal E o menino Quer ir para outro canal Que a menina Tem que ceder Porque ela é menina Errado Errado Esse menino Devia ser ensinado Desde a infância A ser um cavaleiro A dar prioridade A menina Então Não é submissão De gênero Terceiro Não é submissão De qualquer nível É no Senhor A submissão Está dentro Daquilo que são Os valores Dos preceitos De Deus Por exemplo Vamos imaginar Que esse marido Diz com essa mulher Você tem que fazer sexo Comigo Do jeito que eu quero Do jeito que eu Assisti no filme Pornográfico Essa mulher Não tem que se Submeter A esse tipo de coisa Não é isso Que é submissão Então submissão É ter uma missão Debaixo da missão Do marido E é Ser igual É auxiliadora idônea É aquela que olha Nos olhos É por isso que diz Agostinho Que Deus não tirou Uma mulher da cabeça Para mandar no homem Nem dos pés Para ser comandado Pisado pelo homem Mas da costela Do lado Perto do coração Para ser amparada Por ele Então eu entendo Que submissão Pastor Ival Não é Nenhuma mulher Deveria sofrer agressão A título de que Ela está sofrendo Porque ela tem que ser Submissa ao seu marido Isso não é submissão Isso é subjulgação Existem algumas pesquisas Pastor Não sei quem A validade disso Que muitas mulheres Cristãs Cristãs Elas se sentem Elas se sentem coagidas Pelos seus líderes Religiosos Ou seja Seus pastores Sua liderança A não denunciar A violência Sofrida Mas combater Essa violência Através da oração Ore pelo seu marido Para que ele Para que ele Seja transformado Pelo poder do evangelho O senhor acha Que a oração Esse tipo de procedimento É correto Veja bem Orar pelo marido Em toda circunstância A mulher deve orar pelo marido É óbvio E nós estamos dizendo E Paulo Pedro diz Isso lá na primeira carta De Pedro Que a mulher Ela ganha o marido Sem discurso Mas com exemplo É claro Que há muitos casamentos Onde o marido Não é um cristão Ele não tem os mesmos Valores cristãos Ele não tem os mesmos Princípios de um cristão Mas não significa dizer Que pelo fato De um marido Não ser um cristão É que ele é um abusador Que ele é um agressor Que ele é violento Que ele abusa Da esposa Fisicamente Moralmente Sexualmente Agora Se esse marido Em nome de que a mulher É cristã E precisa Se tem Está abusando dela Eu acho que Mais do que oração É preciso também de ação Porque há momentos Em que Há momentos Não A Bíblia sempre trabalha Esses dois lados Oração e ação Deus é o Deus Que age por meio Da sua providência Então Deus criou instituições Que cuidam Então por exemplo A igreja Se uma pessoa Está sofrendo Uma situação Dentro da conjuntura Da igreja Ela tem a quem recorrer Até o pastor No caso Preteriano Nós temos um conselho De igreja Que vela por isso Toda igreja Tem a sua liderança Que vai cuidar disso Agora A mulher A mulher ficar Amordaçada Ou se até Orientada A sofrer abuso A se calar E apenas cuidar Disso Do ponto de oração Sofrendo abuso Ao longo do tempo Eu não creio Seja esta Orientação bíblica Não Concordo Mas existe um agravante Pastor Há muitas mulheres Que ao colocar isso Para o pastor A não Revelar o que está acontecendo Elas se sentem culpadas Há muitas mulheres Há muitas mulheres Que carregam a culpa Porque Rompeu com o silêncio E aí o pastor diz Olha Você não deveria ter feito isso Você não deveria Expor os seus problemas Conjugais Para uma delegacia Perante um conselho Perante a igreja E é muito interessante Que no nosso ambiente Cristão De igreja Às vezes Todo mundo já está sabendo Às vezes Aquelas mulheres Mais próximas Os casais mais próximos Sabem que Ali existe o problema Por exemplo No caso nosso aqui A gente detecta isso muito No aconselhamento doméstico Nos encontros de casais Muitos abrem o coração Nesse sentido Então Mulher Está aqui Uma orientação Bíblica Pastoral Amorosa Porque Eu digo Se você não ama a si mesmo Se você não Não se ama Você Você precisa rever E isso A luz da palavra de Deus A violência doméstica Ela não deve ser aceita Nem por parte do marido Que acaso também Eu não quero Eu não quero Colocar fogo Colocar fogo aqui Mas há muitas mulheres Que batem nos maridos Que batem nos maridos Que batem nos maridos Por exemplo Existe um tipo de Humilhação Que às vezes o marido passa Quando a mulher Ganha mais Do que o marido Quando o marido Está passando Uma fase De desemprego A mulher A mulher Muitas vezes Ela usa Essa questão Do poder financeiro Para humilhá-lo E há casos Aqui Que eu já Vivenciei Isso dentro da igreja O cara chegar aqui Com a autoestima Lá embaixo Inclusive as mulheres Ameaçam o marido De divócio Porque não assumiu A casa Então esse é um tipo De violência É psicológica Não é uma violência Eu fiz Mas psicológica Me diga uma coisa Pastor Agora Saindo um pouquinho Do cônjuge Há muitos casos Também nessa questão Da relação Pai e filho Quais são os tipos De violência Que você vê hoje O que a Bíblia Porque a Bíblia Fala lá Que nós pais Devemos criar Os nossos filhos Na disciplina E na emancição Do senhor Exato Existe abuso Nesse sentido Existe E a Bíblia Trabalha isso lá Nos dois textos De Paulo Tanto de Efésios Quanto de Colossenses Ele diz lá Não provoqueis Vossos filhos A ira E no outro texto Diz Não irriteis Os nossos filhos Como é que um pai Provoca a ir ao filho Primeiro O pai provoca a ir ao filho Quando o pai Não é consistente Ele dá uma ordem Para o filho Faça isso Mas ele não é exemplo Para o filho Provoca o filho a ira Quando o pai Compara um filho Com o outro Elogiando um E criticando o outro Ou Requerendo deles O mesmo desempenho Quando poderia requerer O máximo O mesmo Empenho Mas o mesmo desempenho Não Porque são diferentes O pai provoca o filho A ira Quando o pai Elogia o filho Por uma coisa hoje E amanhã Critica-o Pela mesma coisa Que ele elogiou hoje O pai não tem consistência Um pai irrita o filho Quando o pai é violento Com o filho Bate Agride É diferente Disciplina É diferente Agressão A disciplina bíblica Jamais parte Para a agressão Ela é corretiva Mas ela não é Espancamento Jamais É prova de amor É prova de amor Prova de amor E não é disciplina Então os pais Provocam os filhos A ira Quando eles são Violentam a personalidade De uma criança Por exemplo Com agressividade Agora O outro lado É curioso Mas os pais Provocam os filhos A ira Quando eles são Bonachões Quando eles não Põem limites Quando o filho É o rei da casa E manda na casa Porque os pais Não tem controle E esses filhos Então Você acha que existe hoje A filha oratria Você acha que tem hoje Do nosso meio? Tem Aliás Eu li uma frase Muito interessante Há poucos dias E a loucura hereditária Ela passa dos filhos Para os pais É desse jeito Eu fiz um aconselhamento Recente aqui Que o pai e a mãe Eles chegaram desesperados Porque eles não sabem O que fazer Com um filho de oito anos Pois é Falei Se você não sabe Aos oito anos Quando tiver com 13 ou 14 Às vezes nós estamos Precisando fazer Um curso de paternidade Mas por que isso E a gente vai Porque veja bem Nós estamos vivendo Uma coisa muito curiosa Na nossa geração Nós Eu já casei um pouco Mais velho Mas na nossa Tempo Se casava mais jovem A gente casava Com amor E com sonhos Hoje a meninada Só quer casar E depois tem apartamento Tem casa Tem salário Tem tudo pronto Então As pessoas estão se preparando Para muita coisa na vida Mas pouca gente Se prepara Para o casamento E pouca gente Se prepara Para a paternidade Nesse mundo Maluco De tantas exigências E tanta correria Então Muitas vezes Os pais Estão terceirizando A criação dos filhos Para um ababá Ou depois Para uma escola E depois Para a igreja Ou para o sogro E para a sogra Ou para o sogro Para a sogra Então Nós precisamos Como igreja Até Está sempre pensando nisso E a igreja Está sempre trabalhando Com encontros de casais Com encontros aqui Dali Para orientar Porque as pessoas Às vezes são Expertes Em grandes coisas E às vezes No básico Do básico Não tem essa preparação Isso sim Eu estava fazendo Aconselhamento Para um casal Eles estavam Eles viveram Três anos De muito romantismo E aí nasceram os filhos Um atrás do outro É aquela fase Que os pais Eles deixam de O casal Deixam de olhar Um para o outro Porque agora tem Aquele inimigo Interno Os filhos Concorrentes É o concorrente E aí o cara Desesperado Porque a esposa Não está fazendo mais sexo Não fazia Dos dois primeiros anos Eu falei É assim mesmo Agora você vai limpar cocô Você vai perder sono Porque a criança Está com febre Você vai voltar Do trabalho E não dormir à noite Porque teve um problema Com o filho Teve que levar No pronto-socorro Isso é a vida real Bem-vindo à vida real Então isso aí Às vezes o pessoal Faz um drama Usa isso Como motivo De achar que o casamento Não está bem Está em crise Mas são coisas Rotineiras Aquilo que a Bíblia fala De viver A vida comum do lar Então quando o cara Chega no domingo de folga Ele tem que Levar o tapete Para Roupa para lavanderia Ele tem que Lavar o carro Abastecer o carro Da esposa Ele tem que fazer feira Ele tem aqueles compromissos Que estão normais Dentro da vida Da família E que o cara Às vezes ele não quer Chamar para si Essa responsabilidade Mas eu quero Colocar aqui também Um ponto Que mexe muito comigo Que eu estou chegando À terceira idade E você também Essa questão Está longe ainda Está longe Do relacionamento Eu acho interessante isso Na nossa fase Os pais estão morrendo Os filhos Já saíram de casa Os netos Estão chegando E a gente vive Aquele drama De estar preocupado Com os nossos pais Ao mesmo tempo Preocupado Com os nossos filhos Em netos E esse é um momento Que a gente tem que ter Bastante equilíbrio Para não prejudicar E eu vejo Que às vezes A tendência normal É esquecer os velhos É abandonar E eu vejo Uma tendência Na nossa sociedade Que é a desvalorização Do idoso E a bíblia Proíbe isso Claramente A bíblia lá Em provérbio Levítico Diz que nós devemos Honrar as cãs O velho Tem que ser valorizado A bíblia fala Que um filho Um filho rebelde Ele é tristeza Para o seu pai Amargura Para a sua mãe Com pecado A feitiçaria Isso Então Como é que o senhor Vê isso Qual a sua opinião Como pastor De uma forma preventiva Eu não vou nem entrar aqui Na solução do problema Eu estava Como você disse Eu vim dos Estados Unidos Hoje Nós estávamos conversando Isso ontem Da questão da cultura Por exemplo Americana Que influencia muito A cultura brasileira Que o menino Não importa A condição social Da família Quando ele vai para o college No auge Da sua adolescência 18 anos Que ele mais precisa De pai e mãe É a hora das grandes decisões Da vida Ele sai de casa E aí Essa pessoa Estava me dizendo Que hoje É muito comum Na América Por exemplo Um rapaz E uma moça Namorar Ou na casa Do pai da moça Ou na casa Do pai do rapaz Ir para a cama Com o sentimento Dos pais Como uma coisa normal Sabe Até porque Esses filhos Romperam o vínculo Com pai e mãe Na fase mais Crítica E mais necessária Qual é O efeito colateral Disso É que você vê Uma geração De idosos Sozinhos Os filhos Cortaram o cordão Ombilical Ser demais Perderam os vínculos Perderam a afetividade Perderam o contato E eles vão passar A velhice Na solidão Ou num condomínio De luxo Ou numa casa Sozinhos Você vai encontrar Velhinhos de 90 anos Tendo dirigir o seu carro Tendo ir para o supermercado Fazer compra Porque o filho mora Na cidade Mas não está Perdeu o vínculo Isso é um risco grave O que que acontece Eu acho que nós Deveríamos pensar Nisso mesmo Porque Os pais Deram a vida Por nós Eles suaram A camisa Por nós E a maioria Da nossa geração Deram a vida Literalmente Certo Às vezes Dividindo o pão Literalmente Porque não tinha fartura Mas tinha muito amor Tinha muito compromisso Então Abandonar esses pais Do ponto de vista Se eles não cuidar Se eles não tem o recurso De dar o recurso necessário Se esses filhos Têm condições É preciso cuidar Porque é muito mais Do que obedecer É honrar Honrar é muito mais Do que obedecer Certo Há um ditado Que um pai Cuida de dez filhos De dez filhos Não cuidam de um pai Mas eu assistia Recentemente Uma comédia italiana Que o italiano Ele tem aquela relação Muito forte Os pais moravam em Roma E os filhos Não queriam vir Mais para a casa dos pais Porque eles estavam Ocupados Nas suas atividades A filha era casada E o filho era solteiro E a mãe ficou muito chateada Porque se sentiu esquecida Porque até no último Natal Os filhos não vieram Passar o Natal E aí eles Eles Inventam uma história Criam uma mentira De que os dois tinham herdado De uma tia Avó Uma herança muito grande E aí Eles começaram O pai alugou uma Ferrari Começou a andar com a Ferrari Daqui a pouco A mulher também foi Numa loja Dessa de moda Italiana Comprou umas bolsas Uns vestidos diferentes E aí Os filhos começaram a chegar Começaram a chegar Mas aí Houve um dia Que o pai e a mãe Eles Ao sustentar essa mentira Eles criaram Um fundo Com a Torre Eiffel E os filhos Descobriram Que não era Torre Eiffel Mas aí Foi interessante No final Porque Eles se reconciliaram E passaram o Natal Juntos E aí mostra Que essa questão Financeira Essa questão Da agenda Dos filhos Muitas vezes Ela é prejudicial Nesse relacionamento Filhos-pais E você está mencionando Um fato Talvez pudesse Complementar Com um fato Aribal É que também Há muitos Pais Que Tendo casado Os filhos Querem controlar Os filhos Depois de casados Aí é difícil Isso é complicadíssimo Também Isso gera violência Isso Porque Às vezes Os pais Não entenderam Que esses filhos Agora precisam ter A independência Para tomar suas decisões Na hora que os filhos Precisarem Devem buscar Um conselho Uma orientação Até uma ajuda financeira Se for o caso Mas os pais Querer interferir Controlar Botar debaixo Da gaiola Esses filhos Casados Gera conflito No casamento Gera conflito Nosso bate-papo Aqui E aqui Eu queria que a gente Porque o assunto É tão abrangente É muito abrangente É muito abrangente Verdade O nosso assunto aqui É violência doméstica Então Quais seriam assim A conclusão Desse podcast O que a gente poderia dizer De orientação Com respeito Fundamentado Claro Na Bíblia Na palavra de Deus Na nossa experiência Mas o que a gente poderia Deixar aqui De resumo Nesse podcast Acerca da violência doméstica Primeiramente Eu acho que Pegando aqui O princípio de ouro De Jesus Assim como quereis Que os homens Os façam Fazei vós também Certo Se eu quero respeito Eu tenho que semear respeito Se eu quero amizade Eu tenho que semear amizade Se eu quero amor Eu tenho que semear amor Tem muita gente Que tem semeado Discórdia Querendo colher concórdia Certo Semeado inimizade Quer colher amizade Semeado hostilidade Quer colher Carinho Afeto Não tem jeito Então Dele Carnage No seu livro Como a fazer amigos Influenciar pessoas Você quer ter amigos Seja amigo Então O marido Precisa semear Na esposa A esposa Na vida do marido Os pais Na vida dos filhos Os filhos Na vida dos pais Quando a gente Constrói Pontes de relacionamento A gente está De certa forma Arrancando a erva Daninha Da violência Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Aqueles que estão Nos acompanhando Que não tiveram Uma experiência Ainda com Cristo A presença de Cristo No coração Na vida No casamento Na família É o grande elemento Transformador Porque eu conheço Graça de Deus Para a recuperação Desses casos De violência Eu acho que Para Deus Não tem caso perdido Certo Ainda que você Hoje Você possa ter O pior dos exemplos De violência Certo Eu pego Vamos pegar Por exemplo Apóstolo Paulo Certo Eu vejo lá em Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Que ele era uma fera Selvagem Diz lá em Atos 26 Versículo 9 Que ele encerrou Muitos dos santos Em prisões E contra esses muitos Dava o seu voto Quando os matavam O versículo 10 Diz lá que ele Entrava nas sinagogas Prendendo e batendo Nos crentes Forçando-os a blasfemar O cara não respeitava Domicílio doméstico Não respeitava Lugar sagrado Ele batia nas pessoas Mandava matar as pessoas Quando ele é transformado Pelo evangelho Este homem É um homem doce Ele é meigo Ele é carregado De amor Então Vamos dizer Nós cremos Que qualquer Que seja a situação Que alguém Que está nos acompanhando E que esteja vivendo Com Cristo no lar É possível mudar Essa realidade Então Outro fator Que eu acho importante O terceiro fator Que eu gostaria De trabalhar aqui Da forma preventiva É que esta pessoa Que está nos acompanhando Se não frequentam A igreja cristã Bíblica Que procure Porque Não basta você Saber uma verdade De hoje aqui Você precisa de todo dia A vida é dinâmica Tem dia que você Você vem para a igreja Você está arrebentado Você está em tanque vazio Você está dando a reserva E você encontra Uma palavra de Deus Você encontra Uma pessoa que está vivendo O mesmo drama que você E está Cabeça erguida Puxa vida Eu estou cabeça baixa Vou levantar a cabeça Cabeça também Você encontra um abraço Quando você está precisando De um apoio Então a igreja de Deus É uma igreja terapêutica Terapêutica E finalmente Orival Finalmente Eu acho que Muito mais Do que eu dizer Você precisa mudar Marido dizendo para a esposa Esposo para o marido É fazer a pergunta No reverso O que é que eu posso fazer Para melhorar Para melhorar o ambiente Aqui da minha casa O que é que eu posso fazer Eu acho que essa é uma atitude De humildade E eu acho que desta forma Muito da violência que existe Talvez é porque também Eu estou provocando essa violência Certo, certo Está aí a colocação do pastor Eu quero Encerrar aqui a minha palavra Dizendo que A minha experiência Como 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 pastor Como Marido já Há mais de 35 anos Eu acho que uma das coisas Mais importantes No relacionamento conjugal É o respeito Isso está lá Previsto Em Efésios E nós devemos respeitar Uns aos outros Eu creio que quando a gente Perde esse respeito A gente abre a porta A gente abre a porteira Para muita coisa Essa é uma fronteira Que se rompida A violência Isso Aí já não é mais verbal Nem Aí é física também Eu acho que a gente deve Respeitar Você deve Honrar E quem Quem agride a esposa Como diz lá Agride a si mesmo É Quem desrespeita a esposa Ou Caso contrário Está desrespeitando a si mesmo Porque O casamento é uma união misteriosa É algo que Representa o relacionamento De Cristo com a igreja Então Eu acho que nós não podemos Perder o respeito E aí O respeito está na relação Marido-mulher Pai-filho Filho-pai Exato Do idoso Eu tenho uma Preocupação muito grande Nesse sentido Principalmente no nosso Ambiente de igreja É que Nós Temos que viver juntos Independente da nossa idade Da nossa condição Respeitando uns aos outros Considerando uns aos outros Que é isso que a Bíblia diz Me permita uma carona Nessa fala sua A questão do respeito Às vezes Parte da violência Dentro de casa Tem a ver com O dedo estendido Diante do erro do outro Então tem muita gente Que acha que vai melhorar o outro Perfeiçoar o outro Criticando os seus pontos negativos Você fez isso Você falou isso Você age assim Você age assado E vem um bombardeio De críticas A experiência Prova E acho que a Bíblia ensina Isso Que um elogio Vale mais que mil críticas Então em vez do Cônjuge agir como um detetive Que fica investigando O erro do outro Para denunciá-lo O cônjuge poderia Olhar o ponto positivo E enaltecê-lo Certo Você desarma Desarma a pessoa Desarma a pessoa E ela tem uma tendência De melhorar A Bíblia diz lá Em Cantares Cântico dos Cânticos 4, 7 Assim Tu és toda formosa Querida minha E em ti não há defeito Ou seja É claro que não tem Pessoa sem defeito O pior é que Você não recebeu O elogio em casa Alguém vai elogiar na rua E aí a vaca Vai para o brejo Então é melhor elogiar Então essa questão Ela é fantástica Porque quem ama Vai ficar sempre Focando no ponto positivo É claro que nós não estamos Fazendo em vistas grossas Aqueles casos pontuais De violência deliberada De mau caráter De uma pessoa Que ela vê o outro Como uma coisa A ser explorada Massacrada Usada Abusada Jogada fora Não E tem alguns casos De relacionamento Doentio também Dentro da igreja Que as pessoas Elas se retroalimentam Nessas discussões Nessas brigas Esses conflitos E querem que o pastor Que os conselheiros bíblicos Também resolvam Mas vamos ficar por aqui Eu espero você No próximo encontro Muito obrigado Pastor Hernandes É um privilégio Muito obrigado A gente está aqui Falando desse assunto Muito importante E se você tiver Alguma sugestão Você pode usar aí As redes sociais Para fazer alguma sugestão De tema De um assunto Que você acha Que nós Como pastores Como igreja Deveríamos discutir Aqui No nosso podcast Tá bom Muito obrigado Pastor Hernandes Muito obrigado Por estar aqui Deus abençoe sua vida E até o próximo encontro Palavra da verdade Com Hernandes Dias Lopes